Novo Nissan Kicks 2021, lançamento, agora acabou para o Chevrolet Tracker? O novo Nissan Kicks é um SUV muito esperado, que oferece um bom espaço e porta-malas generoso, além da confiabilidade mecânica japonesa. No mês de março será lançado aqui no Brasil e será que teremos uma versão PCD? Salve galera, sejam muito bem-vindos, caros inscritos e você que está chegando novo por aqui, também seja muito bem-vindo. Aqui no Giro dos Motores nós falamos sobre o universo automotivo e de carros PCD também. Se você curte esse assunto, já se inscreve embaixo, ative as notificações e deixe aquele like aí que ajuda bastante aqui a fortalecer a nossa comunidade. Novo Nissan Kicks é um SUV muito esperado. Para aqueles que estão ansiosos por causa do Tracker, o Tracker ainda tem uma possibilidade de voltar no mês de abril com a versão PCD. Porém, nós praticamente já estamos chegando em março. Nós temos mais duas semanas agora de fevereiro e março já está aí. E a Nissan vai lançar, teoricamente, a nova geração do Nissan Kicks aqui no Brasil. Na verdade, é um facelift. A essência é o mesmo carro que já existia sendo vendido aqui no Brasil. Porém, ele ganha aí a nova identidade visual da Nissan, que fica meio alinhado aí com a nova geração do Nissan Versa também. Porém, o conjunto mecânico não mudou, continua sendo um motor 1.6 aspirado com o câmbio automático do tipo CVT. Mas a grande dúvida é saber se existe uma versão pro PCD. Com certeza vai ter. Isso já foi informado que terá a versão PCD ainda. Não vamos chegar ainda no Nissan Magnet, que é um degrau abaixo. A hora que o Kicks estiver muito caro, aí a bola da vez vai ser o Nissan Magnet, com certeza. Com essa crescente aí nos preços cada vez mais dos carros, de tudo, gasolina, enfim, com certeza, os carros vão inflacionar mais e vai acabar perdendo espaço. Os SUVs compactos vão ficar mais caros e aí vai ter que ser lançado os subcompactos, como já vimos aqui em diversos vídeos. Mas, o que acontece? Na versão PCD não se sabe ainda o que virá de equipamentos, mas eu deixo a dica aqui para quem está querendo comprar. Já deixa a documentação pronta para você não perder tempo de correr atrás disso na hora que o carro voltar e a hora que você for confirmar o pedido já esgotou. Tem muita gente esperando o tracker, mas de repente vai acabar comprando o Nissan Kicks, porque é um lançamento, já é um modelo novo, já atualizado. Porém, a questão dos equipamentos, como eu ia dizendo, não se sabe ainda, mas existe uma estratégia que normalmente as marcas, as montadoras adotam. No lançamento, coloca uma versão um pouco mais recheada, um pouco mais top nos PCD para meio que divulgar o carro, para vender bastante, porque obviamente o PCD vai comprar e eles divulgam o carro dessa maneira. Então, é bem possível que tenha uma versão bem interessante com os equipamentos mais atraentes, tanto quanto a tracker. Na tracker, no lançamento, teoricamente, a tracker PCD era a LT. No entanto, muita gente compra o embleminha LT para colocar na tracker, porque a PCD, a primeira de todas, era praticamente a tracker LT. E isso pode se repetir na Nissan, com o lançamento do Nissan Kicks. Então, ele pode ser que venha já com as rodas de liga diferentes, não a que vai equipar a versão top de linha, mas um modelo um pouco mais abaixo, mais com rodas, partida por botão, algo mais tecnológico. De repente, uma central multimídia nessas primeiras unidades PCD e, de repente, depois, com certeza, eles vão retirar equipamentos para manter ela no teto de 70 mil. Dá para esperar, de fato, aí, para quem está esperando mais duas semanas, três semanas, que seja, porque aí o carro vai ser lançado em março. De cara, não vai ter o PCD, mas depois de alguns dias devem disponibilizar o lote de Nissan Kicks PCD. Então, fiquem atentos, galera. Se inscrevam aí no canal, se não são inscritos, que a hora que estiver disponível, a gente está aqui para trazer a notícia em primeira mão. Tá certo? Então, era essa dica, essa informação interessante que eu queria deixar para vocês, lembrando que é o PCD com todas as isenções para aqueles que criticam aí nos comentários, com ICMS e IPI. E o mês que vem também vai haver alteração no ICMS. Aí, em abril, pode ser que já venha a Tracker com as novas regras do ICMS também. Vamos aguardar. Fiquem ligados aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, mais dois vídeos aqui de lançamentos aqui no mercado brasileiro para vocês conhecerem também. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.